Música Antes da troca das lâmpadas, a iluminação comum, daquela tipo amarela, não era tão ruim, mas a gente percebeu que com a troca ficou bem melhor, ficou bem mais claro a rua, a frente da casa, traz uma sensação de segurança bem maior para a gente, principalmente eu que chego às vezes de madrugada do serviço, traz uma sensação de segurança bem grande. Até mesmo pela economia que traz para o município, a gente sabe que a lâmpada de LED é bem mais econômica que a convencional. Tem vários bairros que estão escuros e agora estou vendo umas ruas diferentes, bem mais claras, que está bem melhor para a gente, porque é uma iluminação bem boa, já dá uma diferença. Música Música